Música Passou milhares do meu vídeo O bicho é bom mesmo, pô O bicho é diferenciado, rápido, virado, dá desgraça Olha pra isso, velho Que cabiscroto, dá desgraça Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional Música Ferumbrinha Ot O melhor servidor da atualidade Agora com novos sistemas Itens exclusivos do Ferumbrinha Ot Muitas novidades pra vocês E também vários mistérios por aí Contando com toda a área dos nossos vozes reformulados e melhorados Ferumbrinha Ot Você conhece, você confia Se vê a Blackjack, aposte coins se ganha em muito dinheiro Agora com um novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muitos trivia coins Sistema de Quas Game Não deixe o dragão te pegar Incluindo o sistema de Blackjack, boleta, gold game e muito mais Conheça também Sportsbet Aposte nos jogos e ganhe muitas coins Novo jogo, Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibia blackjack.com Morreu em 91, tomei o império Ah, só give isso aí, pelo amor de Deus Tô indo por aí já Ai meu Deus do céu, velho Só desce, saiu ali Vai morrer Não consegui dê-te aí Morreu Eu avisei, velho Tragico Hickery Dickery Dickery Take Trabando 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 Hickery Dickery Hickery Dickery Curra, b fuck .? Hickery Dickery Dickery,ostic Trabando Moira Não dá pra mim Vai lá Ai ai sun Tum你說 Tum 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 É só o Black que vai fazer pegar Red, mano. Ah, vai tomar no cu também. Será que vai pegar Red, morre tudo também. Não, mano, não. Não, não. Pega aqui, ó. Peguei tudo. Vai tomar no cu. Esse cara é muito conteúdo, né, mano? Olha, eu bati mob no sul lá para os bichos. Ah, só faz grave para o norte ali, velho. Faz grave para o norte, faz grave para o norte. Eu vou morrer, eu estou sem ponte. Acabou o spot dele. Tenta, calma, 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 calma. Me desce aqui, me desce aqui, calma. E mata um bicho desse aqui, velho. Oito postes, eu tenho oito, tá? Vou morrer. Romão? Oh, bom, Romão. Pelo amor de Deus, alguém. Help me, por favor. Aqui, acabou. Ataca o bicho, Romão. Romão! Acabou! Seu, seu! Duas fotos e seu! Tira! Dá a esc, Romão! Dá a esc, rapido, bicho, sai! Romão! Acabou o meu spot, acabou o meu spot. Me dando o seu, me dando o seu! Romão, me dando o seu! Vão! Vão! É desida, assim! Vem na bomb, vem na bomb, vem na bomb, faz a passão! Porra! O cara precisa perder um minuto, cara. O cara vai fazer eu pegar a red. Latinar a vez em dois, entendeu? Tem alguém que me ajudar aqui nos off-pouco, consegue? Ai, que f***. Vou pegar a red. Tô brincando, Gotinha! Toma, meu irmão! Tu tá achando que tá correndo com o que aí? O cara do Bete! Dá carinha ainda, aquele naipe! Morreu com um cara cansado, Romão! Toma, meu irmão! Eita! Pô, que caceta! Como que eu morri? Não sei. Morreu. Porra! Ah, tu não é o cu. Claro, não. Nossa, que péssima! Que horrível! É verdade! Será que é só eu que eu bebi? Olha a pedra! Porra, essa de personagem, velho! Como é que eu ia buscar crime uma porra dessa? Tomar no c***? Mano, o motivo de eu ter pulado é o seguinte. Eu não tô de acordo com muita coisa que acontece lá, tá ligado? Com algumas regras de não poder ver umbras. Esses dias, eu tava correndo com o Dibraldinho, acho que foi Cobrof. Não, ele tava in-save. Só que, tipo, não tinha muito o que eu fazia lá. Eu fiquei gastando supply, o meu alano, não deixando ele atrapalhar a PD, tá ligado? Aí eu falei, ô Zanata, eu gastei tanto aqui, tem como você me mandar só meu supply lá do GB? Ele falou, não, mano, o GB não é pra isso, eu não vou ficar te refilando não, mano. Você que coloque do seu bolso, tá ligado? Aí eu simplesmente falei, ah, mano, é isso, eu não ajudo mais, tá ligado? Eu não vou ficar botando meu dinheiro aqui pra ajudar o cara. Aí, beleza, eu ajudo o cara. Dá um ferumbras, dá um boss, você quer catar um item maneiro, você quer fazer um bagulho maneiro, você simplesmente não pode. Tá ligado? Porque era só líder que pode, eu não aceito isso, é simples. Eu vim em Ubatuba com minha mini, meus amigos. Sem querer encontrei com a turma da Corporation Ubatuba. Me chamaram pro churrasco num sábado à noite e eu fui. Chegou lá, os caras falaram, vamos pra Colabra essa semana. Que aí, eu falei, uai, vou com vocês, vocês são meus amigos. Comprei o Char e vim. Aí, chegando aqui em Colabra, nem tinha logado no Char ainda. Um tal de Geese Games expôs todos os meus dados, os dados da minha mãe. Telefone da minha mãe e falou, toma cuidado que não vai te pegar na rua. Falei, oxi. Agora que eu vou com vontade mesmo. Aí, agora eu tô aqui, odiando todos eles. E o Oscar vai para... Nossa, eu vou morrer. Eu morri, mano. Eu morri, véi. Pô, apertei. Eu tinha a nossa. Sei lá o que eu fiz, mano. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu tenho a sua. Tchau.